Antes de procedermos à colocação dos revestimentos cerâmicos nesta casa de banho, vamos conhecer algumas das condicionantes com as quais vamos ter de contar para que tudo corra bem. Começamos pelo pavimento. Nós temos nesta casa de banho dois tipos de pavimento. Temos aqui um pavimento que é a área de circulação, que tem uma espessura de 10 cm e que, como tal, ela ultrapassa a parede, ou seja, ela passa a parede, ou seja, nós o revestimento cerâmico só podemos começá-lo de 10 cm para cima, aqui neste lado. Do lado do chuveiro, nós temos o chão rebaixado, temos um pavimento com 5 cm de espessura, o que quer dizer que deste lado nós vamos começar o nosso pavimento de 5 cm para cima. Por outro lado, temos aqui um teto falso, que não está aqui representado, mas eu consigo ver nesta vista, que existe a 2,5 m do nível do pavimento e com o qual também teremos que contar. O que se pretende é revestir esta parede com um mosaico cerâmico, esta outra com outro mosaico cerâmico diferente que depois replicamos nesta parede de fundo e do lado contrário repetimos a receita, ou seja, nós temos um revestimento cerâmico na zona do chuveiro que é diferente da restante casa de banho e que será, no fundo, serão os dois revestimentos cerâmicos que eu importei da Revigress, portanto o Revigress Cooper vou aplicar na zona da casa de banho propriamente dita e o outro, o Step Cooper, vou aplicar na zona do chuveiro. Vamos a isso então, eu começo por tornar a planta o meu desenho mais importante, portanto é neste que eu vou trabalhar e é com base na planta que eu vou aplicar os meus materiais, portanto eu começo por vir ao menu interior, portanto da ferramenta Ribbons do Arcline XP, vou aqui a interior, revestimento e seleciono revestimento em 2D, portanto o revestimento em 2D vai me permitir desenhar duas dimensões, o alçado daquela parede e sobre o alçado da parede, trabalhar os materiais que eu quero colocar, portanto vou selecionar o revestimento em 2D, vou aqui selecionar azulejo no lado da parede, portanto eu quero aplicar azulejo num dos lados da minha parede e vou selecionar esta parede que aqui está e reparem, junto ao cursor aparece um retângulo, o que é que é este retângulo? É nada mais, nada menos do que o alçado daquela parede coroa completa, portanto eu vou colocá-la aqui, portanto esta parede que aqui está, ela previamente já tem aqui uma colocação que é, corresponde ao nível do pavimento, mas que eu vou lhe explicar como é que eu fiz, portanto eu vim aqui a adicionar novo, fui a polígono e desenhei daqui para cima com 0.1 e eu já tinha a medida até aqui e fechei esta área, portanto a esta área é atribuir-lhe um material, depois reparem que também cá em cima apareceu um menu completamente distinto do normal, portanto um menu chamado revestimento, portanto não tem nada a ver com o que nós estamos habituados a usar, portanto vou adicionar outro que é outro polígono com dimensões distintas, vai fechar ali, vou dar CTRL Z e colocá-lo ali, vou aplicar também o mesmo material, o material acaba por ser irrelevante, portanto não faz grande diferença ser um ou outro, vou adicionar uma nova área, portanto vou começar agora daqui e aqui vou definir a área até ao teto falso, portanto eu sei que o teto falso está a 2 metros e 50, faço 2.5 para cima e agora desenho para o lado esquerdo e para baixo e fecho a figura aqui e agora aplico exatamente o mesmo material, o material é irrelevante, portanto não não faz grande diferença, a única coisa que pode acontecer é aparecer aqui uma trama como é que é o caso, vou adicionar outro material e desta feita vou adicionar aqui, outro material não, outra área onde vou colocar material e fecho ali, atribuo material qualquer e faço ok, portanto isto vai ser o material de fundo, portanto vai ser o material que vai aparecer naquela face se eu não colocar qualquer tipo de revestimento, portanto e agora sim eu tenho as áreas subdivididas para eu colocar o revestimento e aqui vamos adicionar revestimento e quando ele me pede para selecionar revestimento, reparem que ele subdividiu a parede em áreas distintas, portanto eu quero colocar o meu revestimento nesta área, portanto nesta parede o que é que está, vou clicar e agora tenho que definir como é que eu quero colocar a parede, portanto por defeito ele coloca-me o revestimento desta forma, portanto eu tenho que ir buscar o material, portanto eu vou buscar o material Heavy Grass Cooper, eu já tinha buscado anteriormente, o tamanho, a largura e a altura ele normalmente define em função da textura, mas podemos modificá-lo perfeitamente e depois temos aqui uma opção que se chama rotação aleatória de peças, o que é que é a rotação aleatória de peças? A rotação aleatória de peças vai-me permitir que os materiais, portanto as peças de material não tenham todas a mesma orientação, portanto o que iria tirar um bocadinho de estética ao nosso revestimento cerâmico, portanto nós sabemos que este revestimento cerâmico é uma imitação de pedra, portanto se colocamos as pedras todas exatamente com a mesma orientação toda a gente descobre o engodo, claro que vai descobrir na mesma porque só temos um tipo de peças, mas portanto na realidade acabam por ser diferentes. Depois podemos definir um outro ponto de referência, eu neste caso eu vou pôr este ponto aqui, porquê? Porque o meu ponto de referência vai corresponder, não sei se conseguem ver aqui no alçado, ao canto inferior direito, portanto eu quero que ele desenhe daqui para cima, portanto a minha origem vai ser aqui e posso também definir a espessura do material e a espessura da cola que eu vou aplicar para esse mesmo material. Portanto eu vou pô-los no total a medir em 1 cm, estou a dar 5 mm a cada um e agora está na hora de definir o que é que nós queremos colocar. Portanto eu quero colocar o material em toda a área, portanto em toda a área que eu especifiquei, vou indicar aqui não este tipo de aplicação, mas este, podia ser este aqui, portanto eu vou colocar este em que vou, portanto fazer o desencontrar das juntas metade do comprimento, portanto o comprimento é 0.592, eu vou pôr 0.296, podia ter colocado aqui uma junta, mas vou pôr a junta a 0, portanto como se fosse um material retificado, no final faço ok e agora aqui vou especificar onde é que vai nascer a primeira peça, portanto e esta peça será a origem da aplicação, de maneira que toda aquela parede que é que está vai ser revestida com este material, sendo que o material começa a contar a partir daqui, portanto eu coloco aqui, portanto reparem eu tenho um material para a direita, mas esse material não vai ser aplicado, ele vai ser cortado ali, portanto eu clico aqui neste ponto, defino a orientação do meu material, portanto vai ser uma orientação de 0 graus, portanto está aqui inclinação 0, clico neste ponto e imediatamente ele aplica-me um material que eu depois também consigo visualizar aqui na janela tridimensional, portanto que está aqui bastante mais pequena. Agora, já apliquei este material, agora vamos aplicar o outro, portanto nesta área que é que está, portanto vou fazer outra vez adicionar revestimento, desta feita vou escolher este local aqui, portanto esta área onde eu quero colocar, já não vai ser o revista grass cooper mas vai ser o outro, o step cooper, portanto vou aqui à biblioteca, ao local onde eu gravei este revestimento cerâmico, será este aqui, ok, imediatamente ele foi-me buscar orientação, eu não quero colocá-lo assim, eu quero colocá-lo assim conforme se pode ver, portanto umas peças junto às outras em colunas e em linhas e o meu ponto de referência já não vai ser este ponto, mas eu vou querer que seja este lado de cá, portanto vou selecionar este aqui e ele vai começar daqui, daqui para cima para a junta horizontal coincidir com a outra peça que está ao lado, faço ok, vamos colocá-lo aqui portanto claro, vamos ter ali uma peça cortada com 5 centímetros, até aqui e a partir daqui ele coloca-me então neste pedaço o meu revestimento cerâmico há aqui uma pequena nuance que é, ficamos aqui com este revestimento deste lado portanto eu não fiquei 100% satisfeito, como é que eu posso corrigir isso? eu posso vir aqui na barra do revestimento, clicar em editar selecionar o revestimento que eu quero editar, fazer ok e agora vou indicar uma nova origem, que já não vai ser aquele ponto do lado esquerdo mas vai ser do lado direito, reparem, eu estou a desenhar a partir deste ponto para fora da casa de banho, mas isso não interessa porque ele vai desenhar dentro daquela área e ele só está aí a buscar este ponto com uma origem, portanto agora vou clicar num ponto e agora ele vai começar daqui e não daqui e o restinho da peça vai ficar deste lado ali encostadinho ao meu resguardo, portanto do chuveiro de maneira que eu não tenho nada a temer, entre aspas porque ele vai ficar completamente dissimulado, portanto praticamente não se vai ver vou terminar a colocação deste material, portanto vou clicar aqui onde diz terminar e esta parede fica imediatamente revestida vamos ver aqui o efeito em 3D, portanto ele aparece assim eventualmente podemos não gostar desta aplicação porque vemos aqui as juntas portanto as juntas estão perfeitamente visíveis ali mas isso tem a ver com a representação em desenho porque se eu vier agora aqui à vista, portanto à Navibar e em vez de realista, selecionar realista sem arestas eu já não vejo as arestas, portanto já não vejo as juntas que ligam aqueles materiais portanto aquilo só aparece se eu selecionar realista e agora sim aqui vão aparecer então os materiais, portanto as peças devidamente divididas agora vamos revestir esta parede do fundo, portanto onde eu tenho o chuveiro portanto vamos continuar o nosso trabalho portanto esta do chuveiro torna-se mais fácil agora vamos aqui ao restimento 2D azulejo do lado da parede vou selecionar a parede que eu quero revestir portanto vai ser esta aqui ele coloca-me aqui este elemento e reparem temos aqui um problema porque ele está a fazer a parede na totalidade eu não quero a parede na totalidade eu quero só aquele bocadinho de parede portanto o que eu vou fazer é revestimento revestimento em 2D e não vou selecionar esta opção mas a outra que está um bocadinho mais abaixo portanto que eu azulejo na parede apenas portanto eu vou aqui, azulejo na parede apenas e vou fazer o revestimento apenas deste bocado de parede e agora reparem, só me vai aparecer aquele alçado que eu vou colocar aqui alinhado por este porque assim posso ir lá buscar referências de dimensões portanto ele começa daqui para cima portanto vou aqui adicionar novo polígono e posso ir aqui buscar o alinhamento isto se eu conseguir aqui está ele vou desenhar até aqui portanto esta área está definida vamos colocá-la com o mesmo revestimento do outro vamos adicionar um novo daqui até este alinhamento vai agora até aqui até aqui e fecha ali com o mesmo material e agora vamos adicionar o revestimento aqui só a esta parede que aqui está e agora vamos tomar decisões portanto aqui temos o mesmo material as dimensões está tudo correto faço ok e vamos ver como é que ele vai se comportar nesta parede portanto eu vou começar desde este ponto para a direita portanto vai ficar horizontal e a sobra que aparece deste lado portanto será qualquer coisa como isto se eu quiser eu posso trazê-lo um bocadinho cá fora para cortar tanto esta peça como a da ponta e elas ficarem mais ou menos centradas mas o que eu posso fazer é vir aqui é editar vou selecionar este revestimento não vou mudar aqui absolutamente nada faço ok e agora posso utilizar aqui o ponto médio que anda aqui e aplicar até à direita e fico então com o revestimento desta forma com um bocado recortado numa extremidade na outra portanto isto agora é uma questão de gosto pessoal faço terminar ou posso aqui editar e fazer exatamente a mesma coisa se quiserem posso colocar este ponto como ponto de referência e aplicar agora daqui até aqui e aqui vai-me dar uma peça mais condizente numa ponta ou na outra e faço terminar portanto penso que estou mais satisfeito com esta vista e ficamos então com o revestimento aqui colocado naquele local houve algo que não correu bem como podem ver porque eu esqueci-me de um pormenor é que temos aqui o revestimento um bocadinho mais acima então o que é que eu posso fazer aqui posso vir editar este este revestimento portanto posso selecionar vou aqui a revestimento e faço editar revestimentos e ele não vai permitir aqui no corte portanto vamos ter que fazer isto aqui na planta vamos a revestimento revestimento em 2D revestimento na parede da zeleja apenas esta parede que aqui está vamos colocá-la aqui ao lado desta eu penso que houve aqui qualquer coisa que não correu bem vamos fechar e remover layout vamos aqui ao revestimento 2D nesta parede apenas vamos selecionar a parede que será esta agora sim já está com as dimensões corretas vou colocá-la aqui vou editar este revestimento que aqui está faço ok e agora eu vou colocar o revestimento não àquele nível mas a este que é que está e a meio vamos ver se eu consigo ir buscar este pontinho aqui já está ele portanto há bolas não devia ter afastado tanto os desenhos aqui está o ponto que me interessa será este a orientação será esta e agora ele fez a correção daquele revestimento e agora se viermos aqui cá está o revestimento no devido lugar agora vamos passar para as restantes paredes que faltam portanto esta parede aqui e a outra parede do fundo portanto vamos outra vez à planta e vamos aplicar a mesma receita portanto vamos aqui a revestimento revestimento em 2D aqui pode ser a parede inteira portanto é uma parede única vou clicar aqui e vou colocar aqui lado a lado a esta para ir buscar aqui a algumas alturas portanto vamos colocar aqui vou adicionar novo vou desenhar um polígono e vou começar pelo polígono da base do chuveiro portanto 0.9 de largura com 0.05 de altura para este lado e fecha aqui portanto a primeira área já está definida a segunda área começa aqui 0.1 vai para a direita desce e fecha ali com o mesmo material a terceira área daqui até esta altura não preciso saber concretamente qual é de medida se calhar vou antes por aqui porque não me está ali a aceitar buscar pontos de referência o mesmo material e agora por último colocar este aqui com o mesmo material portanto aqui já temos as duas áreas onde eu quero colocar aquele vestimento vamos começar por aqui vou adicionar o vestimento porque ele já está praticamente configurado vai ser nesta área aqui o ponto de referência que eu vou especificar vai ser este está tudo ok nível de orientação e tudo mais portanto o que eu vou fazer é vir buscar aqui este alinhamento se eu não conseguir buscar-lo aqui vou buscá-lo ali daqui para o lado direito aqui está e agora tenho que fazer outro igual a este faço adicionar o vestimento nesta área que é que está aqui já vai ser o outro material que eu vou utilizar portanto que é o cooper do material que eu utilizei inicialmente vamos ver se eu encontro alguns aqui aqui está ele ok ele assumiu aqui o as dimensões portanto vou utilizar este ponto como ponto de referência aqui vou colocá-lo desencontrado com metade da dimensão que é 0.296 portanto para ele ficar meia junta o resto mantém-se exatamente igual faço ok e então começo a aplicar o material daqui até aqui portanto na horizontal obviamente aqui está ele portanto ele já o aplicou aqui no no 3D conforme podem ver e finalmente falta-me só esta parede que é que está que eu também vou revestir vamos aqui agora terminar este que ainda não terminamos vamos clicar em terminar e agora revestimento revestimento em 2D azulejo do lado da parede vamos escolher esta parede que é que está vamos colocá-la algures aqui repare que ele assinalou-me ali a localização da porta que é fantástico e agora o que eu vou fazer vai ser desculpem eu fiz aqui a geneira nada disto vamos repetir o processo portanto vamos aqui a revestimento revestimento em 2D do lado da parede vou selecionar a parede em questão que será esta e colocá-la aqui no mesmo alinhamento dos outros e vou definir a área onde eu quero colocar o revestimento cerâmico vou aqui adicionar novo e vou desenhá-lo utilizando os outros alçados como referência portanto vou utilizar aqui este material para ser aplicado como fundo e agora vou aqui adicionar revestimento vou aplicar o revestimento aqui neste lado vou fazer ok e vou aplicar o revestimento só para ver como é que ele se comporta não me parece mal portanto eventualmente eu depois podia editar sei lá vamos aqui editar o revestimento vou selecioná-lo aqui e vamos colocá-lo centrado a primeira peça central faço ok e vamos buscar aqui o centro algures aqui corresponde por acaso aqui à porta e vou fazê-lo daqui para a direita portanto isto vai-me dar em cima duas peças exatamente com a mesma dimensão claro que depois vou ter aqui outros problemas mas ficamos então com estas paredes todas revestidas de maneira que a partir deste momento temos todas as paredes da nossa casa de banho revestidas corretamente conforme nós pretendíamos e portanto sem exceder os limites quer ao nível do teto falso quer ao nível do pavimento eu espero que tenham gostado deste tutorial se assim foi não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do Youtube onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Artline XP do SketchUp do ZWK e de outros programas que comercializamos na Ibercard espero-vos com amizade muito obrigado e até uma próxima oportunidade